Olá, o meu amigo John Bryan faz uma pergunta muito prática, que é a seguinte, qual seria a sugestão para o que fazer com os elementos da Santa Ceia após a Santa Ceia, após o culto? E aí essa questão que é muito prática, tem uma questão um pouco mais teórica por trás, ou pelo menos relacionada com ela, que é a seguinte, o que acontece com os elementos utilizados na Santa Ceia após a Santa Ceia? O que acontece com a presença real? Ela permanece ou, após e findo o sacramento, o pão novamente é mero pão e o vinho novamente é mero vinho? Existem essas duas perspectivas entre luteranos, eu estou dizendo entre teólogos e pastores luteranos. Há aqueles que dizem o seguinte, não, se a união sacramental existe e acontece com vistas ao sacramento, e somente com vistas ao sacramento, em qualquer uso, a parte do sacramento, em qualquer momento, a parte do sacramento, não haveria então presença real. Eles não estão dizendo, como alguns querem fazer com que digam, pelo menos os que eu conheço, não estão dizendo que só há presença real no momento em que a pessoa leva o pão à boca e o vinho à boca, não é isso que estão afirmando. Estão afirmando que no uso sacramental, no momento do sacramento, há presença real, e fim desse momento, cessa e deixa de haver presença real. Essa é uma perspectiva. A outra perspectiva é, não há afirmação de que há um encerramento da presença real, então há presença real continuamente após esse momento, após o uso sacramental, de tal forma que nunca mais haverá mero pão e mero vinho, no caso desse pão e vinho utilizados ali. Essas duas perspectivas são comuns até entre luteranos. E de alguma forma elas já direcionam uma tendência ao que fazer, a resposta à outra pergunta, o que fazer com os elementos. Há aqueles que vão dizer assim, como eu entendo, não sou eu que estou dizendo, aqueles que dizem assim, como eu entendo que não há mais presença real, eu posso dar uma destinação de forma mais tranquila e despreocupada. Por exemplo, os fragmentos, do jeito popular de dizer, as hóstias, elas podem voltar para o recipiente junto com as hóstias não utilizadas e podem ser utilizadas novamente no outro culto, como se fossem hóstias, entre aspas, novas. E o vinho, o vinho é um pouco mais complicado, porque voltar para a garrafa de vinho não é uma opção muito sensata, talvez até do ponto de vista da qualidade, dependendo do tempo que o vinho ficou exposto à temperatura ambiente e tudo mais. Mas eu sei de gente que faz isso. Ou vão pensar em uma destinação um pouco mais nobre para o vinho, mesmo não afirmando que a presença real continua. entendem que é melhor jogar isso numa planta, na terra, e não na pia, por exemplo. Embora alguns façam isso também, na vida real. Agora, do outro lado, as pessoas que entendem que há uma presença real continuada, digamos assim, ou não finalizada, vão dizer, então, isso aqui nunca mais é pão simplesmente, isso aqui nunca mais é vinho simplesmente, logo, eu não devo guardar esse pão junto com o outro, junto com os outros, para usá-lo de novo. Eu devo, então, consumi-lo. Então, as pessoas, às vezes, em alguns lugares, após o culto, o pastor ou outras pessoas próximas ali, consomem, comem todo esse pão excedente, digamos assim. E o mesmo fazem com o vinho. Agora, qual seria a minha opinião nessa conversa toda, né? A minha opinião, em linhas gerais, é não ter opinião. E isso não quer dizer que eu não dou, agora, uma resposta para o meu amigo. Não é isso. Na verdade, é porque eu não tenho uma resposta que me pareça tão segura assim, quanto a pergunta teórica. Então, eu não vejo como afirmar categoricamente e com certeza que a presença real continua existindo após o uso no sacramento, no momento do sacramento. Eu não vejo isso revelado para nós, é isso que eu quero dizer. Eu sei que há uma tradição nesse sentido, mas eu não vejo fundamento escriturístico para afirmá-lo com certeza. Por outro lado, eu não vejo também uma afirmação clara no sentido contrário. Não vejo uma revelação clara no sentido contrário. Então, se eu não consigo afirmar com certeza absoluta que a presença real continua ou deixa de continuar, a minha solução, que me parece mais sensata, é fugir da questão. É fazer com que a questão não exista. Para isso, é simples. É que todos os elementos, tudo que se usou para a Santa Ceia, o pão e o vinho, tudo isso seja consumido durante a Santa Ceia, durante a celebração da Santa Ceia. Não depois, né? E aí não é o caso assim, consumir tudo porque a presença real continua e depois a gente não vai ter uma destinação correta, vai ser mais complicado. Nem é isso. A questão é, consumimos tudo porque aí a questão sobre o que fazer e sobre o que é e o que não é, ela deixa de ser relevante. Ela não existe mais. É claro que para consumir tudo durante a celebração da Santa Ceia, o que eu quero dizer também, né? Durante a celebração da Santa Ceia é, antes de cantarmos o Ação de Graças, antes de cantarmos o Nunca de Mites, nós vamos encerrar o momento da Santa Ceia, o pastor volta ao altar, sabe que há elementos ainda e consome todos esses elementos. Dependendo da situação, ele pode convidar outras pessoas a também participarem disso, o diálogo ou alguém que esteja auxiliando na distribuição da Santa Ceia. E isso resolve-se, né? Resolve-se a questão, na verdade, anulando a necessidade da questão. Agora, como fazer isso acontecer sem você ter que comer muito ali, né? Até para alongar o tempo e também se tornar algo difícil de se fazer. Simplesmente sabendo antecipadamente quanto preparar. Para isso, se tinha antigamente, como costume entre os ulteranos, haver a inscrição para a Santa Ceia. As pessoas iam antes do culto, conversavam com o pastor e se inscreviam para a Santa Ceia. Vou participar da Santa Ceia no domingo, pastor. E aí o pastor sabia já, com antecedência, que serão 30 pessoas para a Santa Ceia. Ele podia preparar a quantidade exata ou quase exata de elementos ali. Atualmente, curiosamente, né? Por causa da pandemia e do controle de quantidade de pessoas nas igrejas, acaba que essa prática se torna mais fácil de novo. Mas eu acho algo muito sensato, assim. Não transbordar de pão, não transbordar de vinho, sendo que você não vai ter tantas pessoas assim. E aí, o que que acontece? Você sabe quantas pessoas serão. Serão 20 pessoas, serão 10 pessoas, 30, 40, 50. E você pode colocar um número um pouco acima, né? Podem sobrar um pouco a mais, porque algumas pessoas se manifestam que vão participar e por alguma eventualidade não se fazem presentes. E também é bom ter um pequeno número a mais, porque pode ter aquele membro que é um membro da comunidade, que é uma pessoa da igreja, que não teve como se manifestar, não teve como, mas está ali e gostaria de participar. Então eu acho sensato, por exemplo, são 20 pessoas previstas, eu colocar 23, 24, preparar para 24 pessoas. Mas esse número a mais não será nada tão grande assim ou tão dificultoso de se consumir ali no altar mesmo, né? Vai ser algo que toma questão de menos de minuto. Então essa seria a minha solução. Eu repito, né? Não é minha solução, na verdade. Não é algo que eu invento, é algo que circula também, algumas pessoas entendem assim, que se deva consumir durante a celebração. A única coisa que talvez seja mais pessoal é que eu estou dizendo, não digo isso, que se consuma tudo durante a celebração, porque eu tenho a certeza de que a presença real continua. Eu estou dizendo justamente, consuma-se tudo no momento da celebração para que a questão não seja necessária, para que não se tenha que nunca perguntar e agora, a presença real continua aqui ou não continua? Porque eu não vejo uma resposta tão fundamentada e tão clara nas escrituras para essa questão. Se há como evitá-la, por que não evitar? Essa seria a minha opinião, digo de forma muito clara, né? Por favor. É algo que eu entendo, sinceramente, que deva ser decidido pela comunidade local, junto com o seu pastor. É claro que com uma teologia sadia por trás dessa conversa, mas de qualquer forma, a minha opinião, simplesmente de fora, não deveria influenciar, assim, ou colocar problema na consciência de ninguém sobre o que tem sido feito na sua comunidade, de forma alguma. Eu acho que é sempre mais sensato que a comunidade local, orientada pelo seu pastor, que é o seu pastor, né? Não é um sujeito que fez um vídeo no YouTube que é o pastor da comunidade. Então, que isso seja resolvido com muita serenidade, sensatez e, certamente, com muito temor e sabedoria na comunidade local, orientada pelo seu pastor. É isso por hoje, né? Um grande abraço, é um vídeo extra, nem vou dizer até semana que vem, é um vídeo extra, talvez eu faça mais por esse tempo agora, até janeiro, porque eu mudo a minha rotina a partir de fevereiro. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.